Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, tô aqui trazendo mais um videozinho pra vocês de Overwatch 2, beleza? E esse vídeo é bem simples, só vou explorar aqui, beleza? Esse é o meu mapa favorito no Overwatch 2 até agora, beleza? Eu já trouxe vídeo falando desse mapa aqui, várias informações legais lá que eu dei, que é o mapa de Mônaco e tal, beleza? Então, simplesmente vou explorar aqui, beleza? Vamos lá, cara, tá show, tá top, olha isso aqui, olha o nível de detalhes que tá aqui, tá ligado? E uma coisa que eu falei com vocês também, em um dos vídeos aí, é que eles podiam mudar a ambientação de alguns mapas do Overwatch 2 Foi isso mesmo que eles fizeram, beleza? Mudaram a ambientação aí Só que um mapa que ficou muito preguiçoso foi o Ilhos, com certeza Eu vou estar até deixando umas fotos pra vocês aí, beleza? Só que eu não quero sair muito do tema, porque o tema é o Circuito Royal, que é esse mapa aqui, beleza? Eu vou deixar umas fotos pra vocês aí, porque essa versão de Ilhos já existe no Overwatch 1, beleza? No modo Arcade Espero que eles mudem, depois deixem Ilhos à noite, sei lá, beleza? Porque, pô, tá bem preguiçoso isso aí, beleza? Então, vamos lá, cara, tá muito top isso aqui, ó, o hotel, aqui, tá ligado? O nível de detalhes desse mapa tá absurdo Sem dúvidas nenhuma, é o meu... Pô, cara, tá muito lindo esse aqui, é o meu mapa favorito do Overwatch 2 É o mapa mais bonito pra mim, beleza? Ele é de escolta, certo? O cara lembra muito Torre Ligian, que é lá, tipo, é uma mistura de Torre Ligian com dourado, pelo menos pra mim Tá ligado? É muito top, top mesmo as luzes lá embaixo, beleza? Infelizmente, eu não tenho modo nenhum que possa fazer o rato voar aqui Ou ficar teleportando pra poder chegar lá perto daquelas luzes sem morrer, beleza? Existem modos pra isso Existem bastante, só que como é o beta, tá ligado? Não vai ter como É, a gente, inclusive... É um mapa de escolta, né? A gente escolta esse carro aqui, ó, Fórmula 1 Que, como eu falei lá naquele vídeo e tal, eu vou deixar aí no card pra vocês Se vocês quiserem ver Que Mônaco tem uma ligação com o Fórmula 1 Beleza? Então, esse é um carro de Fórmula 1 aqui, do mundo Overwatch A gente escolta ele Beleza? Aqui tá um spawn inimigo, que não dá pra entrar Top! Aqui tem, pô, 300 prédios aqui Tops, beleza? Porque Mônaco é uma cidade meio chique de rico, né? Então, é realmente muito top isso aqui tudo É, aqui não dá pra entrar, nem sei se dá pra passar por aqui Deixa eu tentar aqui, ó Ih, rapaz, deu ruim aqui, peraí Vamos lá Ih, é, não dá Ali é limbo Beleza? Top, top demais Tem uns Rheingraudezinhos aqui Beleza? Eu acho que tem pouco Rheingraude, né? Pelo menos nessa parte aqui tem pouco Deixa eu dar uma olhada pra cá, que eu não dei ainda Deixa eu olhar aqui É, aqui não tem nada Beleza? Deixa eu procurar uns Rheingraudes aqui Tem um aqui Ali eu não sei se dá pra ficar em cima Deixa eu testar aqui rapidinho Vamos lá É, aqui dá pra ficar Se os caras saírem aqui É, no spawn dá pra dar um bate-staca ali com o rato, né? E tentar fugir Se você for maluco Né? Mas se tu for mais experiente Acho que tu consegue fugir sim Beleza? Tem umas luzes aqui Top Mais um Rheingraude aqui Beleza? É, nível de detalhes tá bom Top E essa é a parte mais bonita do mapa pra mim Beleza? Essa é lá no nosso spawn O spawn defensivo, né? Tem umas lojas aqui também E tal Com roupas aqui Cara, tá muito detalhado Tá muito maneiro, velho Muito maneiro mesmo Aqui tem um pacotezinho de cura Pacotezinho não Pacoteção, né? De cura Top também Beleza E é isso Tem um mapa meio aberto Tá ligado? Pelo menos essa parte aqui É meio aberta e tal É... Mas tem muita rota de fuga por ele Só porque no OV2 agora Tá contando demais o posicionamento O OV1 já contava Agora no 2 Você piscou Você morre Beleza? Tá bem... Tá bem... É, tá bem diferente, né? E surpreendeu bastante Inclusive eu tô pensando em trazer um vídeo aí Falando o que eu achei do Beto e tal Que foi a minha primeira vez Beleza? Então é basicamente isso o mapa Essa parte também é muito bonita Meu Deus do céu, olha isso Muito top, velho Basicamente isso Já dei uma exploradinha aqui no mapa Top, beleza? Ah, tem a piscina aqui, velho Eu esqueci Ó, seria maneiro se tivesse pra mergulhar aí Não dá não Infelizmente Seria maneiro se esconder aqui dos inimigos Pô, seria top demais, mano Mas já saiu um pouco do FPS Então Ó, tem os irmãos do Zenyatta aqui, ó Top vendendo aqui um negócio Deixa eu acabar com o negócio do cara aqui Beleza? Aqui, aqui dá pra vir também Cara, essa parte Não, não Agora eu tô me corrigindo aqui Essa parte mais bonita Beleza? Pra mim agora Dessa piscina aqui Realmente muito top Beleza? É, e essas partes aqui eu já vim Top aqui É muito bonito também Tudo dourado e tal Deixa eu ver pra cá É, pra cá é a escadinha Pra poder subir Tem vegetação aqui Planta É basicamente isso, galera É basicamente isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Um vídeo simples Só pra poder dar um analisado Dar uma brincada aqui no mapa Mapa que realmente eu gosto muito Eu nem tava pensando em fazer esse vídeo Beleza? Mas, pô Eu Tipo Tive a ideia Rápido Tá ligado? E eu falei Pô, esse mapa é muito bonito Quero dar uma explorada nele Nada melhor do que explorar com vocês aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Agora que eu vi Tem o Air Lancho ali Beleza? A Air Lancho é top ali Tem os carros de Fórmula 1 Passando por aqui também Top Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí Deixa o seu like Até a próxima Valeu E a última coisa Se vocês quiserem mais vídeos como esse Deixa aí, beleza? Que eu exploro o Brasil Exploro os outros mapas ali Beleza? Então Tamo junto Até a próxima Valeu E tchau, tchau E tchau